Outro carro para ser arranjado, um Opel Kadett. Chegou aqui, está a aguardar já um tempo para poder começar a mexer no carro. Vai ser feito decapagem, tem que desmontar o carro todo. Tirar o motor, tirar a caixa de mudanças, ficar só na carroceria mesmo. Tudo aqui, vidros, tampões, tablier, o que der para tirar, forros e vai para a decapagem. Está sendo desmontado o carro, já foi tirada essa tampa, a tampa traseira. Agora o para-choques. Está bem enferrujado, bastante trabalho de chapa para se fazer. Já está desmontado mais um bocadinho o carro. Já tirou a grelha aqui de cobertura na frente do radiador. E aqui atrás também, tanque para choques. Está um pouco mais desmontado, já foi tirado o parabrisas. O tablier ali já foi todo desmontado também. E agora tirar esse vidro que o rapaz vai tirar nesse minuto. Então, esse já foi descolado todo, desgrudado, estava colado com borrachas. E pronto, mais uma coisa que está removida do carro. E aí E aí E aí